Agora, Cláudia Santana, caro companheiro, vamos agora falar da máquina. A máquina do Timba. Está suave, está feliz. Tem tanto. Belo Jardim é logo ali, né? É, não. E é muito fraco, né? O time do Belo Jardim, dos que eu vi aqui, até agora, o pior time do Pernambucano para fazer. Acho que teve um ano passado, foi o 7 de setembro, que foi um campeonato bem ruim. O Belo Jardim está nesse nível. Tem umas pecinhas conhecidas, viu? Gil Mineiro, que passou no Náutico. Contra o Tarancelmo, também, que passou no Náutico. Tem umas pecinhas conhecidas, mas... Não foi para o jogo. Não, não. Fiquei vendo de casa. Renguina com essa chuva, aí eu... É, choveu para o cara. Mas, assim, o Náutico fez um bom jogo, Celso. Fez um bom jogo. E, assim, tudo tem que ser ressaltado pesando a fragilidade do Belo Jardim, né? Mas, se o Náutico não vence um 2x0, jogando mal contra o Belo Jardim, eu ia estar aqui com a vitória, mas criticando. Mas eu acho que o Náutico fez um bom jogo. É um trabalho, né? Um recomeço e trabalho do Dado Cavalcante, na reformulação do elenco. E o Náutico, hoje, acho que no clássico, eu falei até aqui, tinha dado um passo de evolução. Eu acho que hoje deu mais um passo. Hoje, o primeiro tempo do Náutico, o Náutico não fez gols, mas criou... Finalizações foram 13. E teve, pelo menos, três lances cara a cara com o goleiro. O Júlio perdeu duas. Gema Gabeira perdeu outra. Foram duas bolas na trave, né? Uma dessas de Júlio e outra de Souza, numa falta de longe. Então, assim, só chance clara, o Náutico teve, pelo menos, cinco. Falta um pouquinho de capricho, né? Pra concluir as jogadas. Mas o Náutico, pelo menos, criou. O Náutico tava tendo dificuldade pra criar. Já tem mostrado isso. Contra o Caru Arussi, tem alguma dificuldade. Contra o Sanda criou mais. e hoje criou, no primeiro tempo, bem. No segundo, aí, logo no início, o Náutico matou o jogo, né? Com três minutos, teve o gol de Matheus Carvalho, mais uma participação dele em gol. Ele participou gols em todos os jogos até agora, na temporada, fazendo gol, dando assistência. Deu assistência pra Júlio, fez gol contra o Central, fez gol contra o Caru Arussi, que hoje faz também. Uma bola... Souza cobrou uma falta, o goleiro espalmou. E aí, no rebote, a Mangabeira cabeceou pra área e Matheus Carvalho completou. E aí, o segundo gol sai com seis minutos. Três minutos depois, já estava 2x0. Um golaço de Souza. Que aí, ele pode dizer que... Quem sabe não esquece, né, velho? Tão rápido, né, velho? É, impressionante. E ele vinha mal, mas é o segundo jogo dele muito bem. E hoje foi coroado com um golaço, assim. Eu acho até que ele foi cruzar, mas, assim, foi um cruzamento que foi perfeito dentro do gol, né? No ângulo do goleiro, sem chance. Então, se ele disser pra mim, ó, eu chutei direto pro gol, eu vou acreditar, não vou questionar, não. Ronaldinho, ele... É, então, meu amigo, se Souza falar, eu vou concordar com ele. Mas, assim, foi um gol que... É pra coroar esse segundo jogo bom dele. E aí, com 2x0, o Nautico teve tranquilidade, criou ainda chances. Souza perdeu uma chance, o próprio Júlio perdeu. Depois dos 20 minutos dados, começou a fazer mudanças no time, começou a até segurar alguns jogadores, como o Vitor Ferraz, o próprio Souza, né? São jogadores mais... É, jogadores mais experientes e que já vem na sequência, né? Já é o quarto jogo da temporada, quarta domingo, quarta domingo. E domingo tem o atleta Elago Enes pela Copa do Nordeste. Então, o Dado começou a fazer, testar alguns jogadores, substituir, né? Segurar fisicamente alguns atletas. Aí, o Nautico diminuiu de ritmo, mas teve controle absoluto, assim, em nenhum momento o Nautico foi ameaçado, o Wagner, o goleiro, saiu sem muitos problemas. A defesa também foi pouco exigida. A Nilson, que vem sendo sempre muito criticado, hoje não tem nem muito o que falar. Um erro de passo e o outro, mas de marcação, ele não teve muito o que falar. Então, o Nautico vence o jogo e eu acho que além dos três pontos, né? Para a classificação, o Nautico está momentaneamente na liderança, o Porto está empatando com o Santa, mas tem muito jogo ainda, Retro tem dois jogos a menos, o Sport tem um jogo a menos, pode passar, mas o Nautico está ali em cima, na parte de cima da tabela. Porto e Santa não tem muito jogo mais não. É, já está no finalzinho. É, porque se o Porto vence, acho que o Porto... Tem outros jogos, tem muitos jogos ainda. É. E assim, times que estão, o Retro joga amanhã e ainda tem um jogo, ainda outro jogo para fazer, o Sport também tem um jogo a menos. Então assim, essa classificação muda muito, mas eu acho que a classificação, as vitórias e o time evoluindo, eu acho que dá uma boa perspectiva para o torcedor e para dado, para dado, dado Cavalcante, a tranquilidade de trabalhar, de trabalhar esse time, encaixar. Hoje ele colocou o Juan Galto como titular, um volante do Paraguai, que eu gostei da partida dele, achei uma partida melhor do que o Matheus Cocão vinha fazendo. Então, já é uma peça que ele deve dar continuidade. Ele até falou após o jogo que vai repetir o time de hoje. O Villeiro, eu não gostei muito, o atacante que jogou pelo lado esquerdo. Contra o Santa, também não tinha gostado e hoje também não. Mas enquanto não tem o Regis Tossat, que é um dos pontos contratados que ainda está machucado, vai ter que ser ele, porque só tem essas duas peças aí basicamente de ponta. Mas mesmo com alguns problemas e o Jefforce chegando, hoje chegou o Paulo Miranda, zagueiro, que é a tendência de ser titular. Está criando uma base e está ganhando jogos. Então, ele está tendo tranquilidade para ir fazendo, para fazer com que o time evolua. E aí, o Jefforce não chegando, vai ser muito mais fácil encaixar numa base aí que já está sendo construída. e foi até nosso querido amigo Rodolfo sempre falou isso, a primeira leva de contratação, Rodolfo é diretor remunerado do Nauta, a primeira leva de contratação e a gente quer fazer uma base para que na segunda janela, em janeiro, trazer qualidade. E aí, chegou o Paulo Miranda, o Nauta que vai trazer mais um Camisa 9, negocia com o Elton, mas deu uma travada, tem um ponta também. Então, você chega com uma base sendo formada, uma boa base e com três jogadores de qualidade, aí as perspectivas ficam boas. Obviamente que eu não estou dizendo aqui perspectiva para o Nauta, ah, o Nauta está o melhor futebol, não está ainda, precisa melhorar muita coisa, na defesa, transição defensiva, ainda precisa melhorar, mas a gente está falando do quarto jogo do ano, de um elenco completamente reformulado. E aí, no quarto jogo do ano, a cada jogo eu vejo evolução, então, não tem motivos para, há uma luz assim que o Nauta está seguindo. Então, há motivos para mais elogiar do que criticar. Não acho que o Nauta é favorito ao título do pernambucano, não acho que o Nauta vai ter dificuldade na Copa do Nordeste, mas é um trabalho que está sendo construído visando as vagas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil do próximo ano, através de pernambucano, uma classificação na Copa do Nordeste esse ano e o acesso na Série C, que aí é o passo mais importante. Então, essa escadinha aí, eu acho que o Nauta está conseguindo percorrer nesses primeiros jogos do ano, e a torcida é para que continue assim, porque se continuar assim, aí se não travar essa evolução com a chegada do reforço, eu acho que a perspectiva do Nauta vai ser ainda maior para a temporada, que começou sob pressão por causa do rebaixamento, mas a torcida hoje já dá uma acalmada muito maior, já apoia muito mais, não tem vaia para o jogador, o time foi para o intervalo com 0x0, mas não teve vaia. Então, é uma chave que vai virando a favor agora para o Nauta. como é que o time vai para essa estreia, então, Cláudio, desse momento que você está falando, de a chave começar a virar, porque de certa forma, essa chave do Nauta começou a virar ainda no passado, depois dessas quatro primeiras apresentações de 2023, como é que o time vai para a Copa do Nordeste, para esse primeiro grande compromisso de 2023? Acho que o Nauta chega bem para um jogo que é viável, um jogo, apesar de ser fora de casa, contra o Atlético de Alagoinhas, não deve ser um jogo fácil, mas como eu disse, essa evolução do Nautico... Está dando trabalho para o Bahia agora. É um time chatinho, mas é um jogo que o Nautico tem que buscar a vitória lá, porque como o Nautico tem jogos difíceis pela frente, vai pegar o esporte, tem jogos aí, acho que se não me engano, Ceará também, enfim, tem uma tabelinha chata para o Nautico pegar de confrontos contra times de Série A e Série B, que são, obviamente, mais difíceis do que o Atlético de Alagoinhas, o Nautico pega a própria vitória, a gente já falou, o Esporte, o Sampaio, o Fortaleza, o CRB, então aí pega quatro, cinco times aí de uma divisão acima. Então, os times que estão ou no mesmo patamar, abaixo do Nautico, o Nautico tem a obrigação de vencer pela questão da pontuação, de buscar a classificação. Então, acho que o Nautico chega bem para esse jogo, já começa a ter uma cara de time, e eu acho que esse é o principal ponto para o trabalho do Dado Cavalcante. Se na estreia, aquele time da estreia, assustou muito o torcedor, hoje o torcedor já vai para o jogo, a estreia da Copa do Nordeste, já, pô, dá para a gente vencer, pontuar contra o Atlético de Alagoinhas, dá para buscar essa terceira ou quarta vaga na Copa do Nordeste, porque o bicho não é tão feio quanto parecia ser no primeiro jogo, só tem uma fala de Dado, dizendo que o time não é tão ruim como foi apontado por muitos contra o Central, mas é uma estreia então natural, a crítica, é natural também a falta de paciência da torcida, mas eu acho que o Nautico chega bem para esse jogo para buscar esses pontos, porque vão ser de fundamental importância, a Copa do Nordeste, a primeira fase, é um tiro muito curto, então você já tem que pontuar, logo, não dá para perder muitos pontos, eu acho, em uma projeção muito pessoal, eu acho que a pontuação do grupo B vai ser mais baixa do que o do A, historicamente sempre tem um grupo mais equilibrado que o outro, desequilibrado, questão de quantidade de pontos, então nessa minha perspectiva de uma pontuação baixa, talvez com três vitórias o Nautico consiga uma classificação, e aí uma vitória contra o Atlético de Alagoinhas pode ser o diferencial dessa classificação, mas assim, eu estou falando isso aqui na base do chutômetro, a bola não rolou ainda na Copa do Nordeste para a gente saber, mas esse é um dos jogos que o Nautico olha na tabela e mesmo fora de casa e diz, pô, eu preciso vencer esse jogo aqui, que esses pontos vão fazer a diferença para a classificação, e eu acho que o futebol que o Nautico está mostrando hoje tem condições de buscar uma vitória mais como disse, você bem citou aí a questão do jogo contra o Bahia, do Atlético de Alagoinhas, é um time chato, é um time cardíaco, não vai ser um jogo fácil, mas dá para, não é um jogo que o Nautico chega, sei lá, contra o Ceará lá dentro, Fortaleza lá dentro, Bahia, e dizer, pô, esse jogo aqui que você é empatado está ótimo, não, dá para chegar lá e jogar para vencer, e eu acho que o Nautico está fazendo muito isso, acho que essa cara que o Dado está dando para o Nautico não é um cara um futebol defensivo, um futebol chato, não, o Nautico tem uma ideia de jogo, o Nautico tem uma formação bem definida, os jogadores sabem onde vão, apesar do início de temporada, já sabem onde o posicionamento, já tem variação de jogada, então falta às vezes a qualidade técnica, obviamente é um time de Série C, mas ideia coletiva o time já tem, eu acho que esse coletivo acaba potencializando as individualidades, aí é Souza, que duas partidas boas, Matheus Carvalho sendo muito participativo, Júlio não fez gol hoje, ainda perdeu duas chances, mas ainda foi bem na partida, Galto entrou, entrou bem no jogo, Vitor Ferraz também está fazendo uma boa sequência, então acho que essa ideia coletiva do time acaba está beneficiando as individualidades dos jogadores. Você diria que essa é a principal diferença do Nautico desse momento aqui de 2023 para esse mesmo Nautico, para o Nautico desse mesmo Nautico Cavalcante ali do segundo semestre, é a principal diferença, o que é que está mudando, o que é que você sente diferente, quais são as características desse Nautico, desse início de temporada? Celso, eu acho que Dado, ele conseguiu aplicar um pouco das ideias dele durante a Série B, fez alguns bons jogos, mas depois quando ele chegou, quando perdeu as duas seguidas aí o time afundou porque já estava praticamente rebaixado, então as ideias dele ficaram muito no papel em parte do trabalho na Série B. Mas tinha uma ideia de jogo, tinha uma projeção ali que esse time consegue render, e aí ele consegue aplicar um pouco mais isso agora no início da temporada, mas eu acho que tem um fator fundamental que muitas vezes eu não sou muito a favor não, eu sou muito mais de analisar a parte tática e técnica, mas tem um fator fundamental que é a vontade também do jogador, aquela fome de bola que ano passado o Náutico não tinha, ano passado jogadores não estavam nem aí, tinha muito jogador que perdiu o jogo, ia para a festa, tinha caído para a divisão, enfim, por isso o Náutico teve tantos problemas, tantos treinadores, Dado falou isso muitas vezes também em entrevistas, ninguém sentia a derrota, hoje o Náutico não, hoje a gente vê o time do Náutico muito mais disposto em campo, às vezes até um pouco exagerado, isso às vezes reflete até no número de faltas, ano passado o Náutico fazia poucas faltas, hoje o Náutico fez 19 no jogo tranquilo, foi até um número exagerado, mas assim, dá para perceber que o time... Está com vontade, né? É, o Gema Gabelho tomou um amarelo que eu achei desnecessário, mas o cara deu uma chegada junto, mas é a característica dele, o Náutico ano passado não tinha um jogador com a característica dele. O Náutico Ferraz também tomou um amarelo, não foi? Foi, então assim, o time já tem essa questão da vontade que eu acho que talvez seja o grande diferencial hoje, o Clássico é um exemplo disso, eu noto que três vezes atrás do placar buscou o empate três vezes, com vontade, com determinação, então muitas vezes eu não sou muito adepto desse argumento, aí vou... Porque tudo do torcedor muitas vezes é, hoje faltou vontade, hoje faltou vontade, às vezes não é, às vezes é um erro tático, às vezes é um erro técnico, do treinador, e eu acho que o Náutico tem ajustes táticos, a parte técnica, obviamente os jogadores são bem abaixo do que tinha na Série B, mas eu acho que a vontade acaba superando, então o Náutico mostra que não vai vender resultados fáceis para os adversários, como não veio para o Santa Cruz, o próprio jogo contra o Central que perdeu, mas foi um jogo complicado, então o Náutico vai se preparando para jogos grandes na Copa do Nordeste, o Clássico contra o Esporte quando vier no início do próximo mês e que vai ter pelo menos competitividade, que faltou muito durante a Série B, porque o Náutico no papel não tinha elenco para cair do jeito que caiu, despencou para a Série C, porque faltou muito disso, dessa competitividade, agora o Náutico, dado a diretoria, formaram um elenco com esse pensamento e os próprios jogadores compraram, pelo menos até o momento, demonstram que compraram a ideia da vontade de buscar o resultado sempre. O que é que mais te preocupa nesse momento? Qual é o ponto crítico? Quando é que dado precisa trabalhar mais? Ou mesmo a direção, se for o caso de reforços? É, no caso de reforços, chegou o Paulo Miranda hoje, então ainda preciso observar como ele vai encaixar, porque era uma necessidade. séria está no NA45. Não sei se você está por dentro. É. O homem já chegou aí, já vestiu a camisa, já fez os exames e é um jogador que jogou no Juventude ano passado na Série A. Obviamente está em baixa na carreira, mas o Náutico não ia contratar um jogador que jogou Série A até ano passado se ele estivesse em alta. Mas é um jogador que já jogou, já teve bom desempenho. Jogou Bahia, São Paulo, Grêmio, Juventude, Juventude do ano passado. Então é um jogador que a expectativa tem que chegar para ser titular e aí eu acho que ele deve jogar como ele e Denilson ali na defesa. Então, teoricamente, esse problema da zaga tende a ser resolvido. Aí tem Diego Ferreira na lateral direita que jogou mais uma vez hoje, Diego Márcio na esquerda. Então, acho que a linha defensiva já vai encaixando. No meu campo, o jogo de Galto já me animou. Então, acho que dado pela primeira vez na temporada está começando a ter uma boa dor de cabeça. Ele tem Galto, Mangabeira, Natan, que está entrando muito bem, que é um jogador do Fluminense emprestado. E é um jogador que é curioso, que ele estreou como profissional no Nauta. E foi semana passada, na quarta, contra o Caru Orocito. Jogou bem contra o Caru Orocito, jogou bem contra o Santi, mais uma vez, jogou bem hoje. Meia hora, 35 minutos, mas sempre entrando bem. Então, é um jogador que já começa a ganhar espaço. Mas é um jogador muito novo, né? Três jogos no profissional na carreira. E aí, agora, talvez hoje, a principal dor de cabeça seja o ataque. É um nove. E eu não digo nem nove para chegar e tomar vaga de julho. Acho que seria para isso. Pode ser que chegue. Pode ser que chegue um reforço de peso e que tire julho. Mas julho, eu acho que vem bem. Mas é para ter opção, porque julho, só tem julho de centroavante no elenco hoje. Não tem um reserva. Então, precisa de quantidade também. E, pelo menos, mais um ponta, porque aí o Nautico carece muito. Porque tem Polvilheiro, que fez dois jogos, não foi bem. Restorçado, que não estreou ainda, que teve uma lesão, enfim, demorou ainda para se recuperar. Talvez fique, pelo menos, no banco contra o Alagoense. Talvez o foco, agora, seja mais duas peças no ataque e aí dar continuidade para ver se o time encaixa. E, mais para frente, ver se vai precisar de mais coisa. Mas acho que agora o foco da diretoria do Nautico é buscar, pelo menos, duas peças ofensivas. Talvez um meia, porque Gabriel Santiago, que é prestado vitória, não estreou ainda. também teve lesão, teve problema. Lucas Paraíba, que é da base do Nautico, se machucou. Só tem Matheus Carvalho, na teoria, para o meio campo. Então, se Gabriel Santiago não conseguir render, nem ter condições físicas, talvez seja necessário um meia. A prioridade agora é o ataque. Boa, companheiro. Boa. Você já trouxe os destaques do jogo, né? Você falou bem rapidamente ali. Você já passou, não foi? É, só para deixar, para mim, Souza o melhor em campo. E gostaria da partida também de Matheus Carvalho e de Júlio. Se fosse fazer um pódio, faria esse pódio. Mas menção honrosa para a Galto também. Fizou uma boa partida. E pior para mim, foi só vilheiro, mas assim, um pior que eu também não achei que foi desastroso, não. Nota 4, 5 ali, para ele... Porra! Para a recuperação. E uma recuperação precisando de poucos pontos. Vizade recognizos de para a gente. Ele não conseguiu